Salve rapaziada, hoje a gente veio buscar o cabeçote da moto do Mike da Today e vamos revelar quem fez o cabeçote e aonde está o cabeçote? Vamos! Vamos revelar neguinho? Vamos! No neguinho preparações, é nada! Quem conhece aqui? Sabe só de ver o povo já conhece já? Aqui está o cabeçote, já vou mostrar o cabeçote Eita que buraco, eita que cabeçote da miséria Olha o autor do cabeçote, dá um salve aí motorzinho Já chegou chegando Já estamos com a picanha na mão Eu falei, o motorzinho acende churrasqueira e que eu estou chegando cheio de fome Nós estamos aqui já Nós estamos aqui já Fomos no mercado, já agilizou o negócio E é isso aí E rapaziada, o motorzinho está fazendo o cabeçote Já fez na verdade, né? Falta só o que ali? O que falta ali? Falta o coletorzinho passar na bancada? Pisa, passar na bancada de 5 para ele fazer a perição E da onde você é motorzinho? Londrina, Paraná? Londrina, Paraná! É isso aí, eu falei que o cabeçote estava fazendo aqui no Paraná, Londrina, eu avisei Uns acertaram, outros erraram É né? Teve uns que acertou e teve uns que errou Então os que acertou, acertou Motorzinho que está aqui Vamos mostrar aqui, a gente trouxe também galera A gente trouxe aqui Ô neguinho, dá uma Eu vou gravar Grava pra mim, fecha a tela e dá pra mim aqui ó Vou gravando A gente trouxe o fio Já prensado A gente já trouxe a biela Já prensada Por quê? Por quê? Como o cabeçote vai ser feito É feito na bancada O motorzinho falou pra nós que a gente precisa da taxa O comando que está andando na moto Isso Então eu tive que trazer tudo pra dar uma analisada Vai ter cara que vai falar assim Mas... Olha aí, você é preparador? Você é uns cara assim que tá indo atrás de outro preparador? Eu não tô entendendo Primeiramente aí A gente tem que reconhecer o serviço de um profissional E hoje pra mim o motorzinho é um dos melhores profissionais que eu conheço no ramo Na parte de preparação aí Cabeçote Deve ter bastante cara que faz, mas Igual isso aqui é pouco, né? O motorzinho é um dos melhores profissionais O motorzinho E os equipamentos que você tem A gente tem uma banca Uma banca de fluxo aí, né? Já já vocês vão conhecer a banca Já vão conhecer a manhã A gente vai estar ferindo ali A banca de fluxo O cabeçotinho e a CFM, né? Na verdade muita gente não sabe pra quê que serve a banca de fluxo Na verdade a banca de fluxo é uma só dos componentes Que permite fazer a leitura do cabeçote, do duto, né? Dentro dessas leituras você pega todas essas leituras, bota numa planilha Essa planilha você tem que colocar, né? O tamanho de pistão, biela, taxa, né? Tudo você vai botar na planilha A área de duto, a especificação do que a banca te deu, né? E você bota na planilha e ela vai te dar os calcos pra você fazer o comando ideal para o cabeçote Então a banca ela só é, ela só serve pra... Não vocês acham que é fácil o bagulho? É louco! É, ela serve Por isso que a gente trouxe metade da carcaça, vira, biela, pino Pra gente fazer esse tipo da preparação aqui Porque lá na loja a gente não tem esse tipo de equipamento Não adiantaria ele fazer o cabeçote e chegar lá e usar uma taxa em comando Então ele vai ter que analisar aqui, passar tudo na bancada pra ser um motor 100% perfeito Mostra aqui, né? A gente trouxe aqui a carcaça Desse um lado só da carcaça A gente trouxe também o comando que a gente tá usando no momento no motor, ó A gente trouxe o comando aqui E trouxe o pistão com o virabrequim montado, com o curso, tudo, ó Virabrequim de CRF, o pino, o pistão, tudo, ó Então tá tudo aqui montado O cabeçote tá aqui, ó Então ele vai passar na bancada aí, galera Os cara tá querendo aprontar alguma coisa ali, ó O motorzinho vem no cabeçote pra mim, né? Aí a gente turbinou, ó Aí a gente turbinou, ó Viu muita pressão, ó Quebrou O que aconteceu, Camille? Olha o que a gente trouxe aqui, o Camille Onde a gente tá aqui pra aqui é pra prender, né? Porque a gente conhecendo o motorzinho, a gente não sabe nada, cara Depois de eu conhecer esse cara aqui, eu vi que eu não sei, não vi nada Eu não sei, eu não entendo nada Ó, vocês desculpam, né? Se não queima Ah, isso mesmo, vixi Ó, a concorrência vai pirar, né? Vai A concorrência vai pirar, ó Vai aí, ó Tô louco, mano Ó Tá rápido, ó Olha os molhos, olha os molhos Olha os molhos, olha os molhos Olha os molhinhos, olha os molhinhos Olha os molhinhos aqui, ó Olha os molhinhos aqui, ó Esse aqui tá geladinho, é molho picante Esse aqui é molho picante É Barbecue Molinho de alho Molinho de alho, molinho de alho aqui, ó Quechup No modelo a gente vem para aprender e conhecimento a gente não compra, conhecimento é um negócio que a gente leva para o resto da vida, se conquista na verdade, porque tem que chegar com humildade. O conhecimento que eu ganhar aqui é uma coisa que ninguém tira de mim, conhecimento ninguém tira de nós, e a gente tem que ter a humildade de conhecer o serviço do profissional, o que tem que ter uma força para agradecer o motorzinho pela oportunidade, e a concorrência infelizmente vai virar, porque nem para falar é o que mais tem, mas aquilo é nossa realidade, então daqui a gente vai dar uma pausa para comer, a gente vai voltar lá na bocada, e a gente vai falar um pouco sobre esse motor aqui, então é isso aí rapaziada, o motorzinho está passando o cabeçote na banca, vou mostrar para vocês aqui, olha aí, ele já está aqui passando, está regulando aqui tudo o frenetique, eu não entendo nada disso, quem entende aqui é o cara, hoje eu estou aprendendo só, eu sou aprendiz peiticeiro hoje. Olha então, nós estamos com a banca, nós estamos com a banca de querer trabalhar até mais tarde nesse motor aqui, olha já, que horas são agora? Olha lá, olha aqui rapaziada, 9 horas da noite praticamente, e nós estamos aqui, e nós estamos aqui, todo mundo ficando solteiro, porque as mulheres estão lá em casa braba, e o bagulho vai pegar, o bagulho neguinho, Juninho e Cauê, olha, hoje nós estamos lascados, hoje o motorzinho destruiu 4 casamentos, 4 casamentos o motorzinho destruiu, mas o importante é isso aqui, olha, o cabeçotão está saindo rapaziada, olha, olha, os caras estão tudo doatizados com as mulheres ali, olha, o que aconteceu é que eu estou cegado do seu lado? Minha mulher nem mandou nada aqui, minha mulher nem mandou nada, rapaziada, eu não entendo nada do que está acontecendo aqui, eu sei que o troço está tupando tudo aqui e fazendo um barulho, só isso, olha, olha, ele está ferindo ali, mexendo aqui, parece uma máquina de videogame, o bagulho está doido, e os caras aqui, olha, discutindo com as mulheres no WhatsApp, a sua já está suave? A sua está suave? E a sua? Berrou? A minha está quieta demais, não falou nada, eu só quero saber o que vai acontecer. Não, pode deixar, pode deixar, está sob controle aqui, pode deixar, pode deixar que o bagulho está louco aqui, olha. O bagulho é doido, olha. 71 CFM e meio. 71 e meio? É. Qual o explicativo que nós disse, né? 70, 72, 71. Aqui, olha, a, a, é os levantes, olha, né, então, os levantes aqui são, levante 1, 2, 3, 4, 5 e 6, são divididos a 6 leituras. Certo. A última leitura, 71. A primeira leitura, ó, 16 CFM, então, é, 37.6. Isso. Uhum. São as 6 leituras, que é posta na planilha, e a gente vai definir qual o comando ideal sobre essas leituras. Qual que é o comando ideal que nós vamos usar para esse motor? Isso. É, a banca serve para... Isso aí, rapaziada, não adianta eu levar esse cabeçote aqui, sendo que eu vou fazer o comando do meu jeito lá, não vai adiantar, não vai resolver. Então, a gente tem que ter, a gente vai tentar tirar o máximo de eficiência desse motor, né? Isso. É, e é isso aí. Então, ó, pode ver o cabeçote aqui, ó, foi feito, ó, os dutos, ó, coletor já de alumínio, já tá feito os dutos tudo bonitinho, e agora a gente vai ter que desenvolver um comando para essas leituras que foi indicado aqui. Para esse cabeçote. Para esse cabeçote, para... A construção do duto dele, a construção do duto dele, a banca deficiência, e agora o comando ideal para ele. E vai ser configurado, tipo assim, tudo de acordo com a taxa, cilindrada, curso, tudo bonitinho. É, o negócio é doido, galera. Aqui tem que ter um estudo fudido. 80% da potência do motor hoje, né, é calculado sobre comando e cabeçote. Comando e cabeçote é a alma do negócio do motor. A gente faz tendo de cabeçote as coisas, mas a gente faz sem nenhum tipo de cálculo. O que que tá acontecendo aqui, quebrou o celular? O médico que tá braba? Esse vai apanhar, já tá chorando, ó. O que aconteceu, Julinho? Ô, Rua, tá aqui caindo no chão, mano. O que tá acontecendo? Eu não aguento esse cara, mano, eu falei, eu mandei assim pra ele, ó. Falei, Julinho, faz assim, ó, e manda assim, eu tiro. Me perdoa! Me perdoa! Me perdoa, Julinho! Chega pra quebrar a cadeira, ó. Sai pra ele, mano. Já põe no custo do cabeçote aí, a cadeira também, ó. A cadeira quebrada. A cadeira também. Põe no custo daí. Põe no custo daí. Aqui é os making off, cara. Rapaz do céu. Galera, o negócio não é fácil, não. Dá pra tá desenvolvendo mais, né? A gente escolhe o limite de CFM, às vezes. O CFM hoje também não é duro. Ah, atingiu lá. Se não quer tempo, ela vai fumar. O projeto do comando vai ser diferente, né? A eficiência sobre o tamanho de pistão vai mudar os picos de rotação do motor, né? Você aumentou mais a CFM sobre a cilindrada, vai aumentar o pico de rotação do motor. Você tá deslocando a faixa de torque do motor. Você não tá ganhando cavalaria, mas sim a faixa de torque que você desloca. Ou seja, aqui já é o máximo, né? É o que já vai dar o máximo pra aquele pistão. O pistão é relativo ao tamanho de válvula, que é relativo ao tamanho de duto. E o comando é quem faz a eficiência do motor. Certo. Certo. Agora é só desenvolver o comando ideal. Montar o chanai com... Fazer o teste lá no dinamômetro do homem lá. É isso aí. A gente vai voltar, talvez semana que vem já, pra passar no dinamômetro uma motoca aí. Agora com o cabeçote passado na bancada, feito aí, tudo bonitinho. Eu não vou. Eu não vou. O Juninho não vem mais, né? Ah, você vai ver, você vai tá solteiro. Eu vou tá morto, minha mãe vai me matar. É diferente, você não tá entendendo. Eu esqueci de levar a vassoura com... né? Esqueci de levar a vassoura com um rapazinha, né? Ah, é? É. É mesmo, a gente vai levar a vassoura. Porque o Paulinho falou que quem vai acelerar o motor vai ser o Neguinho. Já era, quebrou. E quando o Neguinho acelera o motor, pode levar uma pá e uma vassoura e tacar os pedaços, Caco. Porque o Neguinho fala assim, agora eu vou mostrar de verdade o que é. Acabar o barco, o motor é comigo. Se for pra quebrar, vai quebrar e quando quebra não fura a pistão, não. Quebra, 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 quebra. Faz um regaço, filho. Se passou, pode fazer um regaço, filho. Pode arregaçar tudo e não quebra mais não. É mais fácil você desenvolver um comando pro cabeçote ou desenvolver um cabeçote pro comando? Então, o correto seria fazer primeiro o cabeçote. Essa é a regra. A engenharia é a regra, né? Você prepara primeiro o cabeçote, descobre ali o X de válvulas sobre o tamanho de pistão, que tem uma porcentagem correta, né? Dependendo do motor, a metanol, a álcool ou nitrado. Então, vai definir o tamanho de válvulas e a eficiência do cabeçote. Depois que você fez o cabeçote, aí o correto seria, sob projeto, você fazer isso aqui. Que era passar na banca de fluxos. A banca de fluxos vai te fornecer todas as medições. São várias medições, né? Tem outras bancadas de fluxos que tem mais aferição. Ela dá 10 leituras, 15 leituras. Quanto mais leitura, melhor pra planilha. Isso. Aí a planilha vai definir o comando. Entendeu? A planilha você vai botar o tamanho do seu pistão, o tamanho da sua biela, o curso seu, tudo. Né? É. Quem sabe logo mais a gente compra um treino desse aqui pra gente dar uma entrada. Aí na hora eu vou assinar pra Marília pra você ensinar, não vai mexer. Tá. Eu vou assinar pra Marília pra você ficar uma semana lá pra você ensinar a nós. Rapaziada, hoje eu tô indo com a cabeça, ó. Tá dando tanto dor de cabeça hoje. Tanto que eu ouvi aqui, o bagulho é louco. Mas, igual eu falei, conhecimento é um negócio que eu vou levar daqui e ninguém tira de mim. Verdade. E o que o motorzinho tem de conhecimento é uma coisa que ninguém tira dele. E isso não tem preço. Então, conhecimento não tem preço. É ou não é, Neguinho? A União também não tem preço. O que você ouviu hoje aqui tem preço? Não tem, cara. Quem tira do seu conhecimento? Nada, ninguém. Ninguém. Então, é isso aí, né? É como eu falei, a concorrência pira. É. E cada vez que a gente elabora melhor em alguma coisa, os caras ficam doidos. Ei, rapaz, torce pra uns não trombar nós, hein. Já tô avisando. Porque, Neguinho, torce pra uns daqui não trombar nós, porque vai... Não bateu na zona. Ai, caramba. O contrário com a mod clean. Então, é isso aí. Vamos finalizar o vídeo por aqui, porque a gente já fez, agora a gente já mostrou o que tinha que mostrar. A gente trouxe o motor, é a parte de fazer a pré-montagem pra isso, pra gente ver taxa, comando ideal, tudo de acordo com o cabeçote aí. Então, é igual eu falei, não tenho vergonha de mostrar. Tipo assim, porque muita gente pode falar, a gente pode falar, ah, mas o cara foi levando outro preparador, quer dizer, vai ter nego que vai falar assim, ah, mas então quem montou esse motor foi o motorzinho. Assim, o motorzinho tá dando uma ajuda, o motor vai ser montado lá na oficina. Aqui, a gente realmente fez o cabeçote. Cada projeto é único. Cada projeto é seu. O seu projeto é você quem fez a montagem, o resultado vai ser montado. É um conjunto de todos os conjuntos e vai formar uma coisa. O Rick, mas isso aí, nada mais nada menos, é você colocar na sua cabeça, tipo assim, baixar a cabeça e falar, não, eu não tenho conhecimento, né, e buscar pra fora. É o que eu sempre falei, eu não tenho estudo. Eu nunca tive um conhecimento disso daqui, nunca fiz aqui. A gente montou em base no que? Não em teoria. A gente faz na prática. O cabeçote que a gente faz é prática, a gente não faz teoria porque a gente não tem maquinário pra fazer uma teoria. A gente nunca fez um curso pra fazer uma teoria, então... A primeira coisa que eu falei, a gente tem que ter a humildade de reconhecer o serviço de um profissional. E o que eu tô fazendo aqui hoje é o quê? Reconhecer o serviço do motorzinho. Então a gente tá aqui pra aprender. Hoje eu sou um aluno aqui. Então... A gente tá sempre aprendendo o que a gente pode passar pros amigos, né? É isso aí. Informar que isso aqui, querendo ou não, não dá dinheiro pra gente e vai formar. Você vai fazer o projeto hoje, amanhã você pode dar um projeto pra mais 50 mil clientes aí. E você já tá ciente do que é uma receita que deu certo, que deu bom. É isso aí rapaziada, então a gente vai finalizar o vídeo por aqui. Próximo vídeo aqui em Londrina vai ser lá no Paulinho já passando a moto pro Dinamont. Mas daqui a gente vai lá pro Paulinho gravar um vídeo, né? Isso, né? Isso, né? Se a galera deixar o like e se inscrever no canal, a gente traz um vídeo aí pro Paulinho. Ah? Você pode? Então eu vou junto com vocês. Então eu venho aqui em casa e nós vamos junto lá. Então demorou. Então beleza rapaziada, tem alguma coisa a falar aí ô motorzinho? Só tenho a agradecer. E o... Você tem um canalzinho no YouTube. Tem um canalzinho lá. Você quer deixar pra galera acessar lá pra ver as coisinhas que você... Ou você tá meio desanimado de movimentar o canal? Como que tá? O canal tá bem meio que desativadão lá, mas tá lá. Tem bastante uns conteúdinhos ali, pouca coisa, mas tem. Tem algumas coisinhas lá, vocês entram aqui, ó. O canal do motorzinho vai tá lá embaixo. Dá uma movimentadinha no canal dele lá ali. Quem é que deixe o telefone lá ainda? Tem Instagram pra deixar pra galera seguir essas coisas? Ou você é meio parado com essas coisas? Vai bombar. Tem Instagram? Você não vai ter mais serviço? Não, não faz negócio de telefone não. Faz negócio de telefone não que tem muito curioso que você tem dor de cabeça. Boa, tem dor de cabeça. Então vai tá o Instagram e o canal do motorzinho aí. Tem canal lá. Ele não tá muito movimentando o canal, mas... Isso, nós fomos lá, pá. Começa a movimentar aí que a galera vai curtir. Mas faz mais os... Você é a parte teórica ou a parte técnica, Marcos? A gente tem aquelas... As duas coisinhas e tal. Não fica igual o louco acelerando na rua igual uns aí, né? Cadê? Igual uns aí... Falou de louco é nóis mesmo, hein? Acelerar igual uns aí, mas... É isso aí então, né? É isso aí, cara. Então, rapaziada, valeu, é nóis. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. E aí